Música Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês essa salada de macarrão, muito gostosa e fácil de fazer. Espero que vocês gostem, curte e compartilhe aí com o pessoal. Vou passar os ingredientes e o passo a passo. Uma cenoura grande, uma cebola, dois tomates, metade de um pimentão, azeitonas, vinagre, orégano, azeite, tempero a gosto, um pacote de macarrão, um ralador e uma tigela pra você colocar. O pimentão vocês corta ele, os dois tomates vocês pica eles e a cenoura grande vocês rala. A cebola, vocês pica ela. Numa panela, coloca água pra ferver para fazer o macarrão. O macarrão, ele tem que ficar al dente, não pode ficar mole. Aí, o macarrão está pronto, ele ficou al dente, ficou no ponto certinho. Aí, você vai lavar o macarrão, bem lavadinho. Aí, pessoal, vocês pegam a metade do macarrão, colocam na tigela. E vamos começar a temperar. Coloca metade da cenoura. Coloca metade do pimentão. Metade do tomate. Coloca metade da cebola. E agora, a gente vai temperar ele. E coloca azeitonas também, pessoal. E agora, a gente coloca o sal ou tempero a gosto. Fica a critério de vocês. Pode colocar também o azeite ou óleo, né, pessoal? Se vocês não tiver azeite. Coloca o vinagre. O vinagre é a quantia que vocês quiserem. Eu gosto bem com bastante vinagre. E aí, pessoal, vocês colocam orégano. Aí, fica a gosto de vocês o que vocês quiserem colocar na salada, né? Dá uma mexidinha. Mexe bem. Pra misturar todos os ingredientes e todos os temperos. Depois de bem mexido, pessoal, você vai colocar a outra parte que faltou, né? Aí, como essa tigela minha é pequena, eu vou fazer a outra parte numa panela. Vou colocar a outra metade. Vou colocar a metade da cenoura. Vou colocar metade do resto da cebola. Vou colocar a azeitona. Vou colocar também o tomate. E o resto do pimentão. Aí, eu vou mexer de novo e vou temperar tudo de novo, pessoal. Eu dou uma mexida e vou temperar de novo. Pra misturar na outra vasilha. Pra não ficar muito, né, pessoal? Porque eu fiz um quilo de macarrão. Porque ia vir muita gente, né? Se eu fosse misturar naquela tigelinha, não ia ficar bem misturado. Então, eu resolvi fazer em duas partes. Eu fiz as duas partes e depois eu coloquei na tigela tudo junto, né? Aí, ficou bem misturado. Aí, pessoal. Aí, depois de tudo mexidinho, direitinho, eu coloco tudo na tigela. Né? Já tá bem mexido, bem temperado. Eu coloco tudo na tigela. Está pronta a salada. Bem temperada, bem feitinha. E o cheiro, pessoal? Que delícia! O pimentão, ele dá todo um tchan na salada, pessoal. Ficou muito gostoso mesmo. Pessoal, não deu para experimentar. Mas eu garanto a vocês que ficou uma delícia. Espero que vocês gostem, curtem e compartilhem aí. E eu fui! Fui!